É inútil negar, doutor Soto. Foi minha própria filha Roberta que me confessou porque foi você quem alterou esse contrato porque minha ex-esposa pediu. Eu confiei em você. É o advogado da empresa. Da família. Como você pode nos trair dessa maneira? Tem razão. A senhorita Roberta disse a verdade. Mas por quê? Você trabalha pra mim, não pra Josefina. Eu sei, senhor Gonçalo. E na verdade não sabe como me sinto mal. Mas assim como ela mentiu para o senhor, ela também fez isso comigo. Não sabe quanta vergonha sinto ao dizer isto, mas é que eu não tenho escolha senão ser honesto com o senhor. Faz o favor de falar de uma vez. Confessa! A Josefina me fez acreditar que estava interessada em mim. Me seduziu para que eu fizesse tudo o que ela pedia. E eu caí na armadilha. Como achei tudo? E tem mais? Sim, senhor Gonçalo. Muito mais. Então foi você quem mandou me seguir para que tirassem aquelas fotografias? Sim, senhor Gonçalo. Eu sei que contando tudo isso eu cavo minha própria sepultura. Mas eu não podia mentir mais. Daqui pra frente você não pode continuar trabalhando pra mim. Eu entendo. Sei que agi mal e também não me justifico. Não posso acreditar na capacidade de mentir de envolver as pessoas que essa mulher tem, papai. Ela é uma cobra. Todos nós podemos cometer erros. Todos nós podemos ser tentados. Mas todos temos a capacidade para escolher entre o bem e o mal. Nisso consiste o caráter. Está demitido. Demitido, Soto. Você vai agora mesmo deixar a sua sala. Eu juro que lamento, senhor. Eu imagino como deve se sentir, papai. Quem dera que soubesse. É espantoso perceber que essa mulher com a qual vivi mais de 15 anos é uma completa estranha pra mim. Vocês podem me dizer o que está acontecendo? O Soto acabou de me dizer que vai se afastar da empresa. Eu encontrei o Jerônimo e a Renata está quase chorando na sala da Adriana. O que que houve? O Matias vai te contar tudo, cunhado. Eu preciso de ar fresco. Eu me sinto como um idiota. Eu fui um homem que foi enganado esse tempo todo e curtiram com a minha cara. Você me entende, Regina? Melhor do que você imagina. Quando eu descobri a infidelidade do Roberto, tive essa mesma sensação. Traição. Humilhação. Eram muitas coisas de uma vez. Exatamente isso. Traição. Traição. Tudo que vivi junto com a Josefina foi um engano. Uma farsa. Não existiu nunca nada real nem nada de bom. Gonçalo. Fique calmo. Você precisa se acalmar. O pior é que eu não posso fazer nada contra ela. Não há uma lei que castigue as mentiras e os enganos. Porque eu juro que se tivesse, eu faria ela pagar por tudo. A vida se encarrega de colocar cada um em seu lugar. Eu sei que neste momento se sente impotente, decepcionado, extremamente ferido. Você não é o tipo de pessoa que pensa em se vingar, que fique pensando em vingança. Não esteja tão certa, Regina. Você tem razão. Eu jamais fui assim. E neste momento entendo perfeitamente quem é assim. Eu juro que não posso parar de me perguntar com quem estive casado todo esse tempo e em que mundo eu estava que nunca percebi nada. Regina, meus filhos corriam perigo. Gonçalo. Gonçalo. Por favor, não se culpe. Ela que foi culpada por te esconder as coisas. O Roberto fez a mesma coisa comigo. É incrível que fosse preciso que outras pessoas me abrissem os olhos. Acontece. No meu caso, se não tivesse sido pela Josi que apareceu na minha casa, eu jamais teria descoberto que Roberto me enganava. O mesmo aconteceu com você. Você já tinha descoberto as mentiras da sua esposa com relação à doença. Mas graças à interferência do Jerônimo e da doutora Marina, descobriu a cumplicidade dela com a Roberta e todas as coisas que te esconderam. por anos. Tem razão. Eu só espero que isso sirva de lição. Como dizem, há males que vêm pra bem. Quer outro chá? Não, não, obrigado. Mas não fuja do assunto, Regina. Estávamos falando de você e do dinheiro que essa mulher quer que você dê. Gonçalo, já está decidido. Eu vou vender ou hipotecar a casa, o consultório, o que tiver que fazer para que essa mulher me entregue a minha filha. Regina, não faça isso. Não ceda a tudo que essa mulher quer. Nem sequer sabe se é verdade o que ela disse da sua filha, se é verdade que vai te entregar. Eu vou arriscar. É a única carta que eu tenho, a última esperança. Mas vai ter que se desfazer de todos os seus bens, Regina, sem nenhuma garantia. E não é justo. Os bens são para remediar os males e minha filha é o bem mais valioso para mim. Regina, eu, neste momento, não posso dispor de nenhum bem nem conto com liquidez para te ajudar. Eu tenho sérios problemas financeiros na empresa. Se tivesse o dinheiro, eu daria para você para que não tivesse que se desfazer de nada, nem ficasse desprotegida. Mas eu, infelizmente, não posso fazer isso. Gonçalo, não se preocupe. Eu não permitiria que você me desse esse dinheiro. Para mim, não importa ficar sem nada, contanto que recupere a minha filha. Por que você é uma mulher admirável, com determinação e com caráter? Para você, há coisas mais importantes, muito mais importantes que o dinheiro. Gonçalo, eu sei que se você estivesse no meu lugar, faria exatamente o mesmo. Por isso, por favor, deixe eu fazer o que tiver que fazer para ter você e a minha filha ao meu lado. Está bem. Está bem. Vamos fazer tudo para recuperar a sua filha e para que em breve, para que muito em breve, ela, você e eu formemos uma bela família. Eu só te peço uma coisa. Sim. Eu quero ir com você quando voltar à vila. Eu não sei se é possível. Ela exigiu que ninguém soubesse e... Bom, agora você já está sabendo. É que eu não quero que corra nenhum risco. e eu quero estar presente neste momento. Por favor, me avise de tudo o que acontecer. Eu quero te proteger.